Fala, meus queridos amigos e inscritos aqui do nosso humilde canal, cara. Dessa vez, eu tô jogando aqui mais uma vez, na verdade, né, o nosso querido Bombapete de PlayStation 2 com a narração do Galvão Bueno, cara. Sim, o Galvão Bueno, beleza? É, muita gente tava pedindo aí, né, a narração do Galvão Bueno, cara. E eu vou falar a verdade, cara. Eu me surpreendi que muita gente gosta da narração do Galvão Bueno, cara. Eu, particularmente, gosto bastante, mas as últimas versões, né, várias versões que eu venho trazendo aí, eu vejo o pessoal sempre preferindo a do Luiz Roberto, pessoal. A do Luiz Roberto e André Reni. É sempre essas duas, essas duas narrações que a galera sempre pede. Luiz Roberto e André Reni, Luiz Roberto e André Reni. E dessa vez, cara, esses tempos aí, né, desses tempos pra cá, né, sei lá, uns dois meses pra cá, mais ou menos, a galera sempre pede Galvão Bueno, Galvão Bueno. E sim, pessoal, estou aqui com a narração do Galvão Bueno, beleza? Bombapete de PlayStation 2 aqui do Playmix Itaquina. O canal dele vai estar na descrição aqui do vídeo, né, o canal Playmix Itaquina. Então, quem não conhece, passa no canal dos caras lá, se inscreve, beleza? E fortalece também os caras, porque é muito importante, porque, é, simplesmente, porque se não tivesse o Playmix Itaquina, a gente não ia ter esse Bombapete aqui pra gente estar jogando, beleza, pessoal? Então é isso. O Bombapete, ele funciona no Aether SX2, né, que é um emulador de PlayStation 2 para celular Android. E no PC, ele funciona através do PCSX2, que também é um emulador de PlayStation 2, só que para PC. Você consegue gravar no Aether SX2 de DVD, né, se você tiver um PS2 com leitor funcionando. E também consegue jogar via OPL, pessoal. Então é isso. Os tutoriais vão estar aqui na descrição do vídeo, né, não tenho muitas outras coisas aqui pra informar, né. Você já deve estar enjoado de tanto o Bombapete, né, como eu falei pra vocês, tem muitas narrações. Eu ouvi o pessoal falar que tinha 24 narrações diferentes. E é isso, pessoal. Tô na saga aqui, né, toda a narração que eu encontro, eu trago aqui pra vocês. E é isso, pessoal. Tamo junto, forte abraço e é nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto